Olá! Os fãs de Star Wars terão um bom motivo para planejar sua viagem para Los Angeles, nos Estados Unidos. A cidade ganhará um museu dedicado à série, com o investimento do próprio autor George Lucas, que desembolsou 1 bilhão de dólares para tirar a ideia do papel. Abrangendo uma área de 25 mil metros quadrados, o Lucas Museum of Narrative Art irá expor mais de 10 mil itens do acervo pessoal de Lucas, com pinturas, desenhos e objetos relacionados aos filmes e outras narrativas do universo de Star Wars. Entre os itens utilizados nas gravações dos filmes, os visitantes poderão conferir de perto a máscara original do Darth Vader. Los Angeles foi o destino escolhido e não é à toa. Lá o museu ficará próximo a Hollywood, podendo dessa forma atrair o maior público e também à Universidade do Sul da Califórnia, onde Lucas estudou cinema. O espaço também abrigará projetos educacionais voltados ao cinema e às artes, incluindo workshops e aulas de leitura para todas as idades. A abertura do museu está prevista para 2021. Eu sou super fã e não vejo a hora desse museu ficar pronto. Não perca novidades de turismo aqui comigo na TVDL. Até a próxima dica! Tchau, tchau!